No aeroporto de Goiânia o movimento é pouco. A fila de táxi soma dezenas de carros. As companhias aéreas cancelaram muitos voos, né? Então a gente tá aqui, mas é pra não ficar em casa mesmo. Algumas pessoas usam máscaras. O trio estava em Itumbiara. São engenheiros. Os dois com máscara são poloneses. Sem máscara, o brasileiro, que vai ficar em São Paulo. Os poloneses vão para Frankfurt, na Alemanha. De lá completam a viagem de carro até a Polônia. O receio com a situação lá é grande. Eles fecharam as fronteiras. Você tem filas pra entrar no mercado. Aqui no Brasil ainda eu acho que não tem tanto isso, né? Do lado de dentro, a fila do check-in que costuma ter muita gente praticamente nem existe. A comerciante que veio de Roraima no dia 12 para comprar roupas na 44, denuncia o abuso. A passagem de volta dela estava marcada para o dia 25. Como as lojas aqui estão fechadas, ela e a filha vieram para tentar antecipar a volta. Mas no guichê da companhia aérea tiveram uma péssima surpresa. Querem cobrar cerca de mil reais pelo reagendamento de cada passagem. Mais do que elas pagaram na ida e na volta. Nós não tivemos condições de fazer isso. Então nós vamos pagar hotel, comida, ficar alinhada aqui. O governador Ronaldo Caiado pediu ao Ministério da Infraestrutura o fechamento do aeroporto de Goiânia. Mas a pasta alegou que ainda espera determinação do governo federal. Algumas companhias começaram a fazer cancelamento de alguns voos. E isso deve seguir gradativamente pelos próximos dias. A Ariane estava com férias marcadas para Natal, no Rio Grande do Norte. O voo foi cancelado. A companhia ainda não fez o reagendamento. Por mais que os transtornos financeiros acabam nos deixando chateado, eu acho que nada é maior do que o que a gente está passando. Então foi um livramento de não conseguir viajar. Na rodoviária da capital não teve cancelamento de viagem. Movimento normal de meio de semana. Muita gente também tentando se resguardar. Álcool, gel, luva. Tem que se prevenir, né? A família estava curtindo férias em Florianópolis, Santa Catarina. Anteciparam a volta para casa, em Belém do Pará. É assombrado, né? Por esse vírus que está aí no Brasil e no mundo inteiro. De uma certa forma isso nos assusta, né?